Olá pessoal, hoje nós vamos falar um pouco sobre um super lugar bem pertinho da gente, as Cataratas do Iguaçu, no lado argentino. Vamos lá, acompanha aí, assiste o vídeo. O Parque Nacional do Iguaçu fica na província de Misiones, na Argentina, a uns 35 quilômetros do centro da cidade de Foz do Iguaçu e a uns 25 da cidade de Puerto do Iguaçu. A estrada tem uma ótima qualidade, é bem sinalizada e apresenta até algumas curiosidades, como algumas placas indicando a presença de animais selvagens. Veja aí. Logo na entrada do parque, encontramos um amplo estacionamento pago e as bilheterias. Lembre de levar pesos, pois quando estivemos lá, eles não estavam aceitando pagamentos com cartões. O preço da entrada era de aproximadamente 400 pesos para moradores do Mercosul, ou seja, mais ou menos uns R$ 80. O ingresso dá direito a 50% de desconto, caso você queira voltar no dia seguinte. Vale muito a pena. O parque conta com uma bela estrutura de apoio, com banheiros, cafés e restaurantes, guias, trenzinhos e lojinhas de souvenirs. Todas as trilhas são muito bem sinalizadas e todo o percurso é feito em trilhas de cimento ou passarelas de metal. É necessário pegar um trenzinho duas vezes, da entrada do parque até as cachoeiras e depois para chegar até a garganta do diabo. Aqui o visitante tem que ter uma boa disposição para andar, pois para visitar as principais atrações, vai ter que percorrer a pé alguns quilômetros. Para visitar tudo, o ideal é reservar dois dias. Você não vai se arrepender. Pessoal, eu fiquei realmente muito maravilhado com o local. Eu imaginava que ia fazer uma pequena caminhada que está em algum tipo de mirante, de onde estava estaria as cataratas e poderia tirar algumas solas. Mas o que o parque oferece é muito mais do que isso. Você pode escolher entre vários percursos, cada um levando a uma série de cachoeiras e quedas d'água. As passarelas são colocadas de forma que você tenha uma experiência única, ficando literalmente sobre as águas. E quando você pensa que já viu tudo, se depara com algo ainda mais bonito e impressionante. É muito legal. Cara, o lugar é espetacular. Que lugar fantástico. Esse é um dos lugares mais impressionantes que eu já vi. Aqui o visitante tem que ter uma boa disposição para andar, pois para visitar as principais atrações vai ter que percorrer a pé alguns quilômetros. Para visitar tudo, o ideal é reservar dois dias. Você não vai se arrepender. Pessoal, por hoje vou ficando por aqui. Em breve farei um vídeo sobre a cidade de Porto Iguazu e outro sobre compras no Paraguai. Não se esqueça de se inscrever e deixar seu joinha. Um grande abraço e até a próxima.